Nós estamos aqui no Hospital Regional do Gama. Não, sim. E é uma unidade extremamente importante para o sistema público de saúde de uma cidade histórica e importante como o Gama. Só que hoje, a Secretaria de Saúde, através do seu secretário e dos seus subsecretários, querem fazer uma maquiagem, desmontar o que existe aqui e montar em Santa Maria. Desassistir uma população tão carente e maquiar uma situação em outra cidade. Eu gostaria agora que vocês ouvissem o que os profissionais têm a dizer e os prejuízos que isso pode trazer, inclusive, colocar em risco a vida, tanto das mães quanto dos bebês. Nós não podemos deixar que uma maquiagem tome conta da saúde pública do Distrito Federal. Por favor. Nós temos 16 leitos internos e 12 leitos de mamãe canguru, onde a mãe fica com seu neonato. É uma unidade que tem muito, muito, uma história aqui dentro do HRG. E o índice de mortalidade é baixíssimo. O índice de infecção também, hospitalar também, é muito controlado. A equipe se compromete com a assistência desses neonatos de forma integral e humanizada. E nós estamos preocupados com a assistência, com o rumo que vai tomar a assistência desses neonatos dentro da cidade do Gama. Se falam em regionalização de região sul, mas nós estamos falando de hospital regional do Gama, que atende não só a população do Gama também, como o entorno sul. E isso nos preocupa, porque se coloca em risco a vida dos neonatos, a gente fica todo mundo mobilizado para evitar essa situação. Fala, quantos anos nós temos aqui, nós temos em início de mortalidade? Nós temos, nós contamos com 48 anos, o hospital é de 48 anos, e é essa idade que tem essa unidade de cuidado com o neonatal. E isso preocupa essa desestruturação. Eles falam em reestruturação, mas demonstram uma desestruturação do serviço que já existe para fragmentar em dois, que não vai ser eficiente. O que é mais grave, vão tirar o mobiliário daqui e levar para o hospital de Santa Maria. Ou seja, ao invés de construir uma outra unidade com um mobiliário novo, com servidores novos, o nosso pessoal inclusive treina esse pessoal lá para que a população possa contar com duas unidades. Não, ele pega uma unidade, divide ela no meio para mostrar para a população que está funcionando. Essa mentira não cola o que nós temos hoje para mostrar a verdade do que acontece. Hoje nós vamos estar aqui para testemunhar, levar todo o patrimônio aqui do hospital do Gama para o hospital de Santa Maria. Isso não é certo, isso não é legal. Queria que mais alguém falasse. Eles querem que a gente já vá hoje, se não tem nenhuma estrutura lá. Nós vamos sair daqui com as crianças, as incubadoras. A gente não sabe o local, como que está preparado para receber a gente ou não. Com dois funcionários e um enfermeiro e a gente nem sabe se vai ter médico. Isso é colocar a vida das crianças em risco, governador. Essa situação não pode continuar. Precisa sentar com a equipe multiprofissional, conversar, discutir e fazer um projeto. E vou te falar mais uma coisa. Você dividir o problema não é solução. Santa Maria precisa ser equipada, precisa de funcionários novos. É preciso chamar os concursados, ampliar a carga horária. Por que fazer essa maquiagem? Você é governador, você não é maquiador. Eu vou te falar mais uma coisa. Eu vou te falar mais uma coisa. Obrigado.